É hora de aproveitar a promoção pra queima de mostruário da Planejamento. Peças incrivelmente baratas. Tem peças a preço de custo, algumas até abaixo do custo e você paga em 4 vezes sem juros. Essa mesa com 8 cadeiras custava R$ 2.850, vai sair por R$ 1.190 em 4 vezes. Conjunto estofado, esse custava R$ 2.900 por apenas R$ 1.290 em 4 vezes. É só aqui na Joaquim Floriano 931 Itaim. Peça única e é correr pra cá e aproveitar. 3078-5909 Planejamento.